Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com os gêmeos Laurinha e Felipinho, que eles já estão arrumados pra ir pra escola Já tomaram o café da manhã e comeram bastante, né crianças? Falem oi com os amiguinhos Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Oi amiguinhos, bem que a mamãe falou, a gente já tomou o café da manhã e ela preparou um café da manhã tão gostoso que a gente comeu muito, quase que a gente perde a hora da escola Quase mesmo, a sorte que o material escolar de vocês já estão separados e é só colocar na mochila Então eu vim aqui mostrar pra vocês o que eles vão levar pra escola hoje, vocês tem aula de que? Já definiram? Eu acho que é de matemática, mamãe É, mas tem mais de uma aula hoje, não é só matemática, eu acho que tem história também Ah, então tá, você disse que não sabia É que eu acabei me lembrando Tá bom então, então eu vou pegar a mochila deles e o material, vou arrumar tudo E hoje eles têm uma surpresa pra contar pra vocês Felipinho, você quer contar? Oba, quero contar sim mamãe, peraí, deixa eu falar Amiguinhos, hoje a mamãe deixou a gente ir pra escola dirigindo o nosso carro de brinquedo É, vai ser muito divertido Eu que vou dirigindo né, porque a Laurinha ainda não tem carteira Nem você tem carteira Felipinho, não sei o que você tá falando aí Deve ter carteira de brinquedo Também o carrinho é de brinquedo, não tem problema Qualquer um pode dirigir Isso mesmo crianças, o carrinho é de brinquedo Então eles podem dirigir E ninguém tem carteira aqui, se tiver carteira é que vocês imprimiram na internet Então não vale pra nada Então foi isso mesmo que o Felipinho falou Eu deixei eles irem pra escola dirigindo o carrinho de brinquedo Como vocês sabem eles têm dois carrinhos né Tem aquele conversível cor de rosa Que é o que a Laurinha gosta de dirigir E hoje o Felipinho vai dirigir o Jeep né Felipinho É sim mamãe Então vamos logo, arruma logo a nossa mochila Que eu estou doida pra chegar na escola dirigindo um carrão Tá bom, então vamos lá Então vou começar arrumando a mochila do Felipinho Que ele está muito agitado hoje Então deixa eu dar logo a mochila dele pra ver se ele se acalma Peguei pra ele essa mochilinha aqui dos Minions Olha que mochilinha mais linda Tem um Minion aqui com o macacãozinho O bolso aqui na frente Tem essa parte maior E aqui as alças, isso dá pra regular também as alças Essas mochilinhas aqui eu comprei no AliExpress Eu não tenho achado mais delas Onde eu comprei não tem mais Mas tem outros lugares que vendem também no AliExpress mesmo Outros vendedores Onde eu comprei essa não tem mais Esse modelo eu não achei mais Mas tem outros modelos de mochilinha É só você pesquisar como mochila pra boneca de 18 polegadas Que são as bonecas no tamanho de All Generation Então você pesquisando nesse tamanho Dessa maneira você vai encontrar vários modelinhos Então vamos lá Deixa eu começar a colocar o material dele aqui dentro Eles não vão levar lancheira Porque como eles vão de carro Vai ficar muita coisa pra eles cairem carregando depois Então eu vou colocar só o lanche dentro da mochila Peguei pro Felipinho dois caderninhos Peguei de Pokémon Dois cadernos Que ele tem aula de história e de matemática Então eu vou colocar os dois caderninhos aqui dentro Uma caixinha de giz de cera Pra ele poder colorir Um lápis Isso eu vou colocar aqui no bolsinho da frente Porque aí como é pequenininho Não perde dentro da mochila Vou colocar aqui um lápis Um apontador Uma borracha E uma régua De material vai ser só isso Porque como ele falou Eu só tenho duas aulas Então não precisa levar muita coisa não Aí eu vou colocar o lanchinho Pro Felipinho eu peguei Esse potinho aqui com sanduíches Como os sanduíches são bem pequenininhos Então eu botei quatro sanduíches no potinho Vocês sabem que eles comem demais né Então eu gosto de colocar logo um montão Pra eles não ficarem com fome Então deixa eu colocar o sanduíche aqui dentro Peguei um biscoitinho também Pra complementar Uma caixinha de suco de maçã E de fruta Uma bananinha Bom comer banana Dois caderninhos da Minnie Olha só que coisa mais linda Ai deixa eu falar uma coisa Esses caderninhos que eu mostrei pra vocês Todos eles tem vídeo ensinando a fazer aqui no canal É só vocês irem na playlist de DIY Que lá tem vários modelos pra vocês imprimirem Olha o caderno é todo personalizado Tem a Minnie dentro Tem linhazinhas Tem lugar pra pôr a data Marcar o dia da semana É muito fofinho Então se você ainda não tem caderninhos pra sua boneca Caderninho, pastinha, agenda Tudo isso tem na nossa playlist lá de DIY Vou colocar uma régua Olha que régua mais fofa da Minnie Vem escrito Minnie lá atrás Atrás não né? Na régua Tem um lacinho aqui Muito fofinho Ela é cheia de glitter Toda brilhosa Peguei uma caixinha de giz de cera também Um lápis Esse lápis eu vou botar aqui no bolsinho da frente A borracha que é em formato de peixinho Olha que gracinha É um peixinho E um apontador Um apontador cor de rosa Deixa eu fechar aqui De lanchinho pra ela eu peguei um sanduíche Esse daqui tem alface Queijo Requeijão Presunto E tomate Tem coisa aberta nesse sanduíche aqui Que ela adora Peguei um biscoitinho também Igual que eu coloquei pro Felipinho Uma maçã Bem vermelhinha Bem gostosa E um suquinho de fruta Isso aqui tá tudo misturado Tem morango Tem laranja Bom, acho que só tem esses dois, né? É, morango e laranja Então deixa eu pôr aqui dentro E fechar a mochila da Laurinha Também já está pronto Agora sim nós podemos ir Oba! Podemos ir Mãe, cadê a chave do carro? Filho, não precisa de chave pra esse carro É um carro de brinquedo Ah é, me esqueci Ai, ai, ai Esse menino não tem jeito Então vamos lá Olha só, Felipinho Que carrão É mesmo Esse carro é muito grande Então vamos, crianças Deixa a mamãe colocar as mochilas aqui atrás Pra vocês sentarem logo aí nos lugares Deixa eu colocar aqui a mochila do Felipinho E a mochila da Laurinha Prontinho Prontinho, filho Pode ir Já coloquei as mochilas atrás E tomem cuidado, hein? Pode deixar, mamãe Bom, amiguinhos Então, Laurinha e Felipinho Já estão no carrinho Com as mochilas no lugar Tudo arrumadinho Eles já podem ir pra escola Lembrando que eles estão Num carrinho de brinquedo Então não tem problema De eles dirigirem Porque criança realmente Não pode dirigir Eles estão dirigindo Num carrinho de brinquedo Então se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar Um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E acompanha a gente lá no Instagram Aproveita E comenta lá Se você gosta de ir pra escola de carro Não dirigindo, é claro, né? Tipo papai te levando A mamãe Ou se você vai em ônibus escolar Ou se você vai andando de bicicleta Comenta lá como que você vai pra escola Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau